Pedro, talvez não saibas, mas tu mudaste a vida deste homem. Não, como assim? Vamos, eu acho que já temos o Vítor ao telefone. Vítor, bom dia. Bom dia. Então, muita coisa mudou desde esta noite na companhia do Pedro? Foi sim. O quê, Vítor? Conte-nos. Olha, vim para casa não sim, não é bom? Ó, Vítor, como é que isso aconteceu? Olha, tenho dois filhos na Bélgica. E a minha filha deu a apresentação do programa. Vítor, consegue falar? Sim. Sim. E diz, olha, não. Estão quase. Entra cá, essa filha não sabia que ele andava na rua. Portanto, os filhos que estão na Bélgica não sabiam que o Vítor vivia na rua? Não, 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 sabia. Sabiam? E, entretanto, o meu irmão disse, eu sabia que o meu pai liguei. E ele disse, olha, eu vim para o Revejo, e depois eu disse, eu disse que estava na rua. Vítor, nós estamos com alguma dificuldade a entender o que nos está a dizer. Mas que filho, que filho, há um filho que o foi buscar à rua. Não, eu estava mesmo na Bélgica. Estavam dois na Bélgica. E aqui, e aqui em Portugal? Eu, para ir a Portugal, tenho mais, tenho três ou uma menor e três adultos. Pronto. E quem é que o foi buscar à rua? Foi a minha filha que estava na Bélgica. No domingo apanhou o avião às cinco da manhã, e depois é comigo a soltar pela mão. Mais uma amiga. Muito bem. Estamos a ouvir, Vítor. E neste momento, em casa de quem é que o Vítor está? Meu outro filho, pela casa do outro filho. Chegou a tentar falar e disse, olha, pai, eu vou-lhe buscar. Já falei com o Gonçalo, que é o outro filho, e vou-te levar para cima, para a casa do Gonçalo. Então não corre, viemos para cima. E cá estão na casa do meu filho. Portanto, a sua vida muda depois desta reportagem. Eu notei, eu notei, eu notei, aliás, Vítor, nós notamos todos, através das imagens que vimos, que o Vítor tem, entre outras carências, certamente, tem problemas dentários. Portanto, o Vítor tem a sua boca muito estragada. Não é verdade? E como sabe um... Diga, diga. Vítor, e como sabe... É verdade, é. Pronto. E como sabe, um sorriso é meio caminho andado para enfrentarmos a vida. E a Maló Clínico e o Vocena TV querem que o Vítor, na próxima sexta-feira, se desloque à clínica. Nós tratamos tudo e vai ter o sorriso que todos nós merecemos, mas o Vítor ainda merece mais. portanto, muito obrigado à Maló Clínico. É apenas uma ajuda, uma pequena grande ajuda da Maló Clínico que o Vocena TV sexta-feira começa o seu tratamento na Maló Clínico. queres dizer algo... queres dizer algo... não se preocupe que nós tratamos tudo. Vai ser todo tratado. O Pedro, queres dizer alguma coisa ao Vítor? Olá, Vítor. Olá, Pedro. Eu desejo-vos uma vida muito feliz. Obrigado. Que isto seja realmente um recomeço. Vá, Vítor. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço. Este trabalho teu e da equipa de Vocena TV resgatou uma vida. Obrigado. Isto foi... é recompensa, não é? Melhor presente que vocês me podiam dar na vida. Obrigado. Obrigado, Márcio. Já valeu a pena. Teria valido sempre a pena, mas já valeu a pena. Obrigado.